Tira a nota Fá, tira a nota Ré, isso, tira o Sol, tira o Ré, o Ré, o Mi, perdão, tá quase saindo, é o Mi, ó, você sabe, o Dó, agora muita atenção que eu vou pedir para você colocar, olha, olha, eu quero que você coloque a nota Sol, isso, onde começa o desenho da clave de Sol, agora coloca o Mi, Qual foi o Mi? Qualquer bolinha, mas tem que colocar na linha correta, Mi, lindo, o Dó, o Fá, Excelente, o Ré, amor, Parabéns! Uh!